E aí galerinha, beleza? Meu nome é Paulo Domingos e está começando mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu estou aqui com o meu primo, Jô Otávio Olá pessoal, como é que você está? E com a minha prima Júlia Ela é minha irmã e ela está aqui só para ficar vendo a gente gravar o meu irmão Galera, é o seguinte, hoje viemos gravar a parte 2 da nossa tag lá de Eu Já, Eu Nunca Antes de tudo conversar, eu queria só dar uma interrompidinha aqui no vídeo Só para falar com vocês, não tem uma interaçãozinha legal aqui, eu e você Hoje eu fui aqui na papelaria da minha cidade e comprei uns negocinhos legais e eu quero mostrar para vocês Eu vou falar bem rápido Primeiramente, comprei um bloquinho de post-it preto e uma caneta branca para escrever no post-it preto E eu comprei esse aqui que eu nunca comprei na minha vida, ó Cisnume X, que é tipo, é o marcado de texto apagado, ó Ele é amarelinho, eu queria um azul, só que não tinha Esse lado escreve e esse lado apaga Então, bora lá para nossas perguntas, vai ser como o nosso primeiro vídeo, tá? Então, vai ter 10 perguntinhas e uma bônus no final Bora ver se a gente vai descobrir alguma coisa polêmica nesse vídeo, assim como no vídeo passado É, no vídeo passado teve uma polêmicazinha que ainda na verdade, na hora que a gente já gravou nesse vídeo A Paula ainda nem postou, você postou? Ainda não O vídeo, é, ela ainda não postou a parte 1, porque a gente gravou a parte 1 ontem e hoje ela veio aqui em casa e a gente já está gravando a parte 2 para vocês Nem editei ainda, porque é meio complicado, né? É corrido, na verdade, porque ela trabalha Mas, está pronta para a primeira pergunta? Estou pronto A Julia está pronta para a primeira pergunta? A Julia não está aparecendo, mas ela vai responder, tá? Ela vai aparecer Ela vai responder também? Sim 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 Ih, já pego Quer responder, gente? Quero Beleza A primeira pergunta Eu nunca fiquei com medo de dormir antes de ver um filme de terror Não A minha irmã falou, ó, se não, aí foi meio suspeita Foi a minha irmã que falou Eu também achei suspeita Vai você, Paula Eu já, é claro, toda vez que eu vejo um filme de terror eu fico com medo, eu já nem durmo mais Fica com medo de terror Gente, eu também tenho que admitir que eu já, também, já foi, se não me engano, um filme de terror Uma vez que eu assisti e tinha coisa E daí eu fiquei com medo de dormir, mas no final eu consegui dormir, acordei no outro dia, eu saí do quarto, olhei assim e pensei Eu não morri, estou bem Eu também Eu fiquei com medo de dormir Outra pergunta, então Eu nunca tive paralisia do sono Vocês sabem o que é paralisia do sono? Eu já tive Já teve? Aquela vez que fica uma voz no seu ouvido e você não consegue dormir Tem vários tipos, na verdade É, eu já tive isso É, eu tô olhando pra cá que minha irmã tá aqui, ela tá fora de quadro, mas ela falou que já Vai você, Paula? Eu já, mas tipo, Mika é mais, sei lá, se é estranho ou não, ou se é menos estranho ou mais estranho Como assim? É como se, que nem, se eu tivesse dormindo e eu tivesse, e eu, é, eu tô, eu tô me vendo, sabe? Como se eu tivesse me vendo assim, só que eu não consigo me mexer Aí eu vou aparecer na gabação Não é que nem a Julia falou, que tipo, alguém conversa Foi só a voz, na verdade, né? É, bom, eu já, e daí eu lembro que eu tava de boa, assim Dei, do lado, eu abri meu olho e pensei, ah, vou levantar, porque eu tava com vontade de ir no banheiro Eu pensei, ah, vou levantar E também eu queria levantar, porque eu acordo bem cedo Dei, eu não conseguia mexer meus braços, minhas pernas, eu não conseguia, é só virar o olho, assim, não conseguia nem mexer minha cabeça Dei, eu lá, pensei, mano, como é que eu vou sair daqui? Dei, eu pensei, eu vou gritar Eu gritei e a voz fez isso aqui, ó Não saía só um, deu um assim, mano, eu vou morrer Dei, quando eu olhei, dei, tem um armário, do lado da minha cama Dei, quando eu olhei pro armário, tinha uma mão, tipo, robótica, assim, sabe a mão da Foxy, do Five Nights at Freddy's? Tinha, eu tinha uma mão assim, daí quando eu olhei pro lado, um bicho, por cima de mim, daí eu não consegui mais dormir, levantei da cama e fiquei triste Então, vamos para a terceira pergunta Eu nunca comi algo de alguém que estava na geladeira sem pedir Eu já Eu já Eu já Eu já Você pega os dela e ela pega os seus Exatamente Foi literalmente isso Eu, se eu não me engano, tinha um pedacinho de chocolate que era dela na geladeira, essa baguinha de chocolate Então, tinha um pedacinho de chocolate, mas era dois quadradinhos, só que eu peguei e comi e até hoje ela não sabia disso Aí, o João chegou na geladeira, desde que eu sabia que ele ia me matar seu bebê, peguei o tojinho, bebe tudo, as pessoas tinha caixinha, ela tem peito, tem espaço Eu só não batei ela, porque minha mãe não deixou E você, Paula? Eu, que eu me lembro e eu nunca Você nunca? Não Não lembro, pelo menos não lembro E você nunca ia ter suspeito, você nunca ia ter suspeito É, até porque eu não moro com um tipo Mas você não, você não tem nem irmão? É, uai É, não, na verdade isso não é nada, eu não tenho irmão, não tenho ninguém pra odiar na vida Próxima pergunta, então Eu nunca comi caviar Não Nunca comi caviar? Eu nem sei o que é caviar Não, caviar eu nunca comi Não, sabe? Eu nem sei o que é caviar É tipo ovo de peixe, é um negócio muito caro É tipo, não, né? É ovo de peixe, é um negócio caro Misturado com algum Ah, então não É, não É nojento É nojento e é caro no mesmo tempo Eu não, eu já vi as pessoas com medo E as pessoas falam que é bom Porque só que eu nunca quis me meter Então eu não sei É, eu também nunca Porque é caro E também eu moro em Pedra Preta Uma cidade minúscula Então aqui eu acho que nem deve vender Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Próxima pergunta Eu nunca fingi estar doente Para não ir à escola Não Cara de quem fazer isso? Eu já Não Não Eu lembro que foi há bastante tempo atrás E se eu não me engano eu fingi que eu estava com dor de cabeça Eu fingi que eu estava com dor de cabeça Daí eu falei Ah, mãe, eu estou com muita dor de cabeça Se eu não me engano eu tinha uns 10 anos por aí Eu estava com dor de cabeça Daí eu fingi que eu estava com dor de cabeça E mais no final eu fui para a escola de novo jeito Eu nunca fiz isso, então eu não sei como que é Não é mentiroso Não, eu nunca fiz isso, eu só fiz isso uma vez É, então você já fez Eu tenho que falar com a minha amiga Eu estou com dois garotos Beleza E você Paula? Deixa ela assistir esse vídeo Inclusive ela também Ela está gravando aqui no meu quarto E aqui depois na porta já é cozinha Minha mãe está vendo que eu cozinhe agora Verdade E você Paula? Ah, eu nunca É sim, nunca foi muito a fé Quando eu não queria ir para a escola Eu não quero ir para a escola Minha mãe É, mas de vez em quando minha mãe era suave assim de mim Bom, quando eu estava lá no terceiro, no quarto ano Eu falava, ah mãe, eu não estou bem, eu não quero ir para a escola hoje não Dei, de vez em quando ela deixava faltar É, mas muito bem Então, próxima pergunta Eu nunca chorei na escola Chorei na escola? Eu já Tipo, chorar? Eu já Tipo, chorar de tristeza Tipo, alguém falava uma coisa para mim A professora brigava comigo e eu já chorava? Não, eu já chorei de raiva, de ódio de alguém Eu já chorei Eu também De ódio? Aham, eu costumo chorar Eu já chorei de raiva também com o menino Agora, a minha Quando eu choro Mas você tem sete anos? Não Na minha, quando eu chorei de ódio Porque tinha Se não me engano, eu estava no recreio E daí tinha Eu estava comendo alguma coisa Se não me engano Daí veio um moleque Ele queria pegar um negócio que eu queria comer Se não me engano, era isso Ele queria pegar um negócio que eu queria comer Daí ele foi lá, pegou e saiu correndo Daí eu fiquei chorando de raiva Cheguei no moleque, deu um murrão nas costas negras Deu um murrão que eu queria comer Eu quase que eu peguei Não, no dia No dia que eu chorei na escola A bolsa nem ligou Eu já estou assistindo meu pescoço Aí eu não conseguia nem mexer Que? Eu não conseguia mexer meu pescoço Oxi! Eu caí no chão Por um minuto de... Que estudava lá na minha escola Lá de 14 anos Aí ia cair Então esse meu pescoço Aí eu não conseguia mexer Meu pescoço Aí ficou doendo Por resto da aula Próxima pergunta Estou de 5 anos Eu nunca comi comida de cachorro De gato De passarinho Não! 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 Eu já! Não! Eu já! De cachorro já! Não! Tipo, eu se não me engano, sim Eu não! Eu já fiz isso Mas só por pura idiotice mesmo Por tipo, assim Querer saber o gosto Foi duas vezes em por cima Por querer saber o gosto E por apagar um aprendo E um desafio Eu já comi comida de cachorro Ração Pra ver que gostinha Eu também! Tipo, não! A minha também foi ração Porque tipo assim Se não me engano Eu estava lá de fora de casa O meu pai e minha mãe estavam dormindo E eu lembro que eu era bem criança Você já? Eu olhei a comida do cachorro assim Estava dentro do saco Eu peguei a comida do pote do cachorro Eu fui lá Peguei a comida assim E me deu uma bebida E joguei pra fora E lá foi assim Você já ajuda E daí pra pagar A prenda de desafio Próxima pergunta Eu nunca tive Um animal de estimação exótico Sabe? Alguma coisa assim Nada convencional Sem ser gato e cachorro Eu já tive Qual? Eu e a minha irmã A gente já teve Você lembra, Julia? Qual? Do... Michelangelo É verdade Eu vou contar a história Eu lembro que o meu pai Estava limpando Eu vim de casa Quem era Michelangelo? É uma tartareguinha Você lembra? Era um cagado Eu chamava de cagado Era um cagado Que eu lembro que eu achei ele Quando o meu pai Estava limpando Na frente de casa E daí ele limpando E falou assim Jogo aqui ó Eu olhei assim Eu pensei uma tartareguinha Depois eu descobri que era cagado Gente Eu fiquei com ele por umas duas ou três semanas Depois a gente teve que devolver ele pro Riozinho Ter que ir perto de casa Gente Eu morri Gente Deixa eu falar A mamãe tava limpando a área lá no dia Era o papai pessoal Não Eu tô com o computador de outro dia Que também apareceu um cagado Ah verdade Apareceu dois cagados Eu já tava tomando banho Eu já tava tomando banho lá de boa E eu tava ajudando ela Aí eu vi alguma coisa Eu chupasse uma pedinha Eu apareci Chupasse um cagado Aqui aparece música Que parte de castoriozinho É verdade E você Paula É o animal que eu já tive assim Também foi uma jabutinha Era um jabutinha Era um saltinho É Só também Ela era grande ou pequena? Desse tamanhão Nossa senhora Era um jabutinhão Dava pra usar a travesseira É aquela que apareceu Que era o pinhote Dava pra usar a travesseira de pedra Aham Mas é legal os bichinhos Ah você já teve um coelho também Que eu lembro É verdade Eu já tive coelho Próxima então Porque nós estamos enrolando demais Eu nunca Não Essa aqui já foi Beleza Eu nunca caí em público Ou na frente de alguma pessoa Tá andando ali Não era pra Já Tá andando na rua É Na rua Ou em algum lugar Eu já É minha pauta Vem pra toda ali Pra procurar Vou contar a história aqui Eu tava na escola E lá tem um negocinho De pedra Aí passou um menino Na minha frente Do cagê Do terceiro Antes Esse cagê Me deu uma hasteira Cai de cara no chão Pai um peito na tela Nossa senhora Na minha já foi Já foi umas três vezes Tipo Eu sou muito desajeitada Eu não olho pro chão Quando eu tô andando É nem eu E daí eu lembro que Já foi umas três vezes Uma escola Que eu tava andando Na escola Tropeceu e cair E duas na rua Que foi a mesma coisa Andando assim Tropeceu e cair Mas se não me engano Na rua Teve uma vez Que foi com pessoas Na frente E na segunda vez Na rua Eu não tinha quase ninguém Na rua Então quase ninguém João Nós falamos Todo mundo viu João Eu vou contar Essa história Aí você tava indo pro baiano Lá Que é um bar que fica de perto É Aí você tava correndo lá Aí você decidiu ir correr Porque ele caiu De canela Na terra Eu tava indo copiar alguma coisa No barzinho aqui perto de casa Eu tava encaminhando Deu eu saí correndo Fui pular pra cima De um negocinho de terra Deu eu escorreguei Que eu me lembro Que eu caí uma vez Que eu tô lembrando agora Eu tava no Pesky Park E daí tipo Tinha uma passarela assim Daquelas madeiras furadas Assim sabe Um vão de madeira De um tamanho assim Aí eu peguei Um chupel lá dentro E foi de uma vez assim Cair pra frente Nossa Bateu com o joelho no chão Como é que tu quebrou a outra tábua Que tava na frente Verdade Vai, fala Mano, cair assim é muito ruim Eu lembro Nossa, eu já caí uma par de vezes Eu também já caí Pronto, você vai parar com o Pesky Park Deixa ela Agora que eu falei pra Pesky Park Eu já caí muitas vezes sem querer assim Pai Dois mil anos depois Exato Eu nunca conversei sozinho Eu já Ah, já? Eu já Muitas vezes Eu também já Tipo, eu tava deitar na cama Assim, tava pensando em alguma coisa Daí quando eu me pego Quando eu volto da realidade Eu tô conversando comigo mesmo Pensando nessa coisa que eu tô vendo Eu também Converso direto até hoje Próxima pergunta Eu nunca tentei conversar com o meu cachorro Tipo, você fala au au pra ele Ele responde au au Eu já fiz isso É verdade Eu já fiz isso com o gato Já fiz com o cachorro Já fiz com o periquito Mano, mano, mano Tipo, eu tava assim Eu tava assim suave Minha gata tava deitada na cama Daí eu brinquei Daí eu tipo Eu faço um carinho na barriga dela Daí eu grudou na minha mão Assim, mordendo Daí eu fiz mauuu pra ela Pra você não responder Eu já Todo dia Ainda converso até hoje Ah, velha Ela conversa com as cachorras dela Fica assim Próxima pergunta Agora é a pergunta bônus Inclusive, tenho certeza Que muita gente vai querer fazer isso agora Eu nunca tentei lamber meu cotovelo Será que isso é possível? Eu nunca tentei Eu já tentei muitas vezes Agora eu tô com vontade Eu acho que isso não é nem possível Não tem como Eu já tentei muitas, muitas vezes Você tem essa curiosidade Nunca tem de tentar Eu acabei de tentar Ah, e só pra falar um negócio agora Só pra encher o saco Todo mundo que tá assistindo agora Lembre que você está respirando, tá bom? Eu vou tirar a sua respiração automática agora Faz assim, ó Pronto, você lembrou que você está respirando Parabéns, muito obrigada Enfim, galera É isso daí Deixa aí nos comentários Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa aí ideias aí de vídeo Pra gente tá gravando junto Não vai deixar no seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo A gente tá saindo vídeo aqui toda segunda-feira Meio-dia Caso o vídeo atrase Vai sair na sexta-feira Às seis horas da tarde Viu, gente? São vídeos semanais aqui nesse canal É um canal muito belo E é isso aí, galinha Galinha? Galinha? Aí, a Paula xingou Daí amanhã sai no 30 News Um youtuber xinga Os seus inscritos de galinha Parabéns E é isso aí, galera Tamo junto Valeu a nós E... Falou, seus galinhas! Tchau! Tchau.